Se você quiser saber como que baixa o IW4x de graça, pula pra esse momento do vídeo que eu vou ensinar. Se você quiser ver o vídeo, vê o vídeo que no final eu ensino como baixar. E sim, é de graça e roda em quase qualquer PC, cara. E baixa porque você vai jogar comigo e vai ser da hora. Baixa essa porra aí. E sim, eu vi que saiu quase mobile e eu pretendo gravar sim. Provavelmente talvez é o próximo vídeo, eu não sei. Mas é isso aí, mano. Fica com o vídeo. Fala aí, aqui é o Dumbus e estamos vendo mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo de Modern Warfare 2, como vocês estão vendo na tela. Uma versão do MW2 com mods que eu já ensinei a baixar, mas eu vou ensinar de novo no final desse vídeo. Então, se você quiser ver, você pode pular pra lá. Essa versão do MW2 é basicamente uma versão arrumada do Modern Warfare 2, tá ligado? Além de ter umas armas extras que não tem nesse COD. Tipo, a K-47 clássica, que é a do COD 4. E a Peacekeeper do BO2, mano. A K-74U do COD 4. Mano, é muito foda. As LMG, eu sinceramente não sei que a LMG não tinha nesse jogo, porque eu não uso a LMG, mas... Acho que a Alguem... Não, Alguem tem. Ah, eu não sei. Quem liga pro LMG? Tem a M40A3 também, que é do COD 4. Tem a Dragon 9 do COD 4. Cara, é muito foda. Tem uma caralhada de mapa também que não tá no jogo. Tipo, deixa eu mostrar um aqui. Crash Normal, tem a Crash Tropical. Tem a Station Normal, tem a Tropical. Favela Tropical também. É muito da área, mano. Tem a Fire and Range. Mano, tem a porra da Fire and Range. Vai se fuder. Cara, tem até a Nuketown nessa porra. Cara, é muito da hora isso. É muito da hora, mano. Tô fazendo vídeo desse jogo aqui porque meu amigo tem um servidor BR nesse jogo. E eu quero lotar essa porra, tá ligado? Quero deixar, tipo... Nossa senhora, quero deixar 9 para sempre o parado. O servidor dele esse aqui é o Core TDM BR. É um servidor 9.9 de TDM. E cara, é muito bom mesmo, cara. É muito bom mesmo. É proibido de ganhadeira. Não dá pra usar penkiller na servidora do MW2. Ele não descobriu como bloqueia, mas vai ser proibido também. Quando você for jogar, com certeza vai estar nesse servidor aí pra você. Mas se não aparecer, você dá umas aspazinhas aqui. Escreve barra connect e o IP do servidor. Que eu não sei qual é, mas eu vou pôr na tela aí e você escreve isso aí. Daí você vai entrar no servidor. Mas é isso aí, mano. Bora jogar um pouquinho aqui no servidor do meu amigo. E eu tô com outro nome. Eu não tô com doubles. Talvez ele não saiba que sou eu. Se bem que quando eu entrei no jogo, meio que apareceu pra ele que eu entrei no jogo. Porque eu tenho adicionado na Steam. Mas é isso. Ah, não, velho. HiRise. Meu mapa favorito do MW2, velho. Puta que parada. Pra quem não sabe, um amigo é o mesmo e ele tá falando no lobby ali. Eu não sei se ele tá falando comigo, mas... Beleza. Eu tô usando o nick de MW4. Eu não vou falar que sou eu. Tipo, sei lá. Quero ver se os caras me xingam. Eu não sei. Mas, cara. Na moral, se você estiver vendo esse vídeo e você tiver um PC semidecente, mano. O MW2 só de qualquer PC, velho. Baixa, por favor, velho. Bora jogar essa porra, mano. É meu quad favorito, mano. Vai tomar no cu, velho. Até que enfim, alguém com cabeça tem servidor. Então, velho, todo o server do MW2 era uma bosta brasileira, tá ligado? Era, tipo, Search and Destroy Hardcore, mano. Crouch Server, que é o servidor que só pode andar agachado. Cara, a brasileira é retardada, tá ligado? Eu não sei. Opa. Tá, eu caguei no pau ali, mas beleza. Eu caguei no pau bonito. Nossa senhora. Podia atuar alguma coisa ali, mas beleza. Nossa, pauta aqui, velho. Calma aí. Ah, atrás de mim. Ah, o cara tá lá em cima. Mano, o que você tá fazendo, a porra de... O tofã. Mano, o servidor tá 8v8. Eu não sei o que aconteceu, velho. Mas encheu de gente essa porra. Eu tô fazendo o vídeo justamente pra encher esse servidor e a parada do nada em show, mano. Vai encher mais gente quando eu postar esse vídeo. Vai ser foda, velho. Meu Deus do céu. Mano, tá muito da hora isso aqui. Vai se fuder, velho. Tá 8v8 a parada. Não tá nem 9v9. Tá 7v7 agora, mas velho. Tá muito da hora. Caralho, esse mapa não tem no MW2 original, mano. Que da hora, velho. Eu não sabia que ele tinha botado. Eu acho... Parece um pouquinho o Atchwork, mas eu posso estar enganado. Eu não sei, porque eu não tava falando que é o Atchwork. Mas parece muito, se não for. Pera, vou só ter certeza. É, o Atchwork. Mano, é o Atchwork, velho. Meu Deus, que foda, velho. É tipo um Atchwork versão do MW2 que nunca saiu, tá ligado? Tipo, foi feito por moda. Mas, mano... Que foda. Eu tô muito feliz. É Domination ainda. Vai tomar no cu, velho. Que delícia. Eu vou editar um clipe muito cabuloso nessa bosta, velho. Nossa, você não faz ideia. Mentira, provavelmente não. Mas, quem sabe, né? Foi mal não estar postando muito vídeo de COD, mas é porque eu tava sem ideia pra gravar, tá ligado? E o EBL4, ele tá bem ruim pra eu gravar, pelo menos. E era pra ter sido um clipe, pelo menos que o cara escondeu, né? Mas, beleza. Acontece na Bela de Famílias. Morre aí, cuzão. Vai se fuder. Ah, gente, mano. Como eu disse, o meu E4 tá meio ruim de gravar, por mais que eu goste do jogo. Tá complicado. Esse cara notaliza muito. Aí, eu tenho que ficar no time que tá tomando uma surra de pau, mole, né? Mano, vai tomar no cu, velho. Que bosta, mano. Que merda. Aí, que se mais fica mais legal no TDM. É, é verdade. Senão eu fico com um puto spawn trap arrombado, mano. Caralho, que ano que tal, mano? Nossa senhora, isso vai ser foda. Meu time não pegava bandeira, a gente tava tomando... Nossa, velho. Não foi da hora. Não, não, não foi da hora. Agora vai, velho. Nuke Town, barra, a gente abriu o bagulho da Stain sem querer. Só bora, velho. Vou pegar um quad colado mesmo pra um chat aqui. 1, 2, 3, ninguém. Ah, olha pra derraba. Caralho, velho. O cara de Lestain, mano. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder. Cara, nem na Nuke Town rolou. Vai tomar no cu. Tinha arrombado o campeão de espaço, daí tive o gol de retardado. Nossa senhora, velho. Nossa, meu amigo do céu. O Lobby tá horrível. Ah, o Ben não sabe o que eu sou, eu vou se fuder. Quer dizer, eu acho que ele sabe o que eu sou, eu não sei. Ah, mano, os caras me descobriu, velho. Como é que os caras sabem o que eu sou, eu vou se fuder. Ou mesmo que eu tô olhando meu IP no server, mano. Não sei o que é que eu sou. Ah, o server deu uma morrida agora, mas foda, mano. Triste a vida. Vendo o vídeo, fala bem de mim. Ó, pra quem não sabe, o Flash, ele faz vídeo Minecraft, mano. Eu recomendo bastante o canal dele. Ela é tipo o Ben no Extreme, mano. E tipo, porra, é muito bom, velho. Tipo, é bem bom, mas recomendo. Ah, esse aqui é um dos motivos que eu quero gravar a vídeo da Bifarex. Porque tá 3 e 4 agora. Do nada o Lobby morre, tá ligado? Os caras começam a sair, eu não sei porquê. E eu tenho certeza que depois desse vídeo vai lotar essa porra. Então vai ser louco. Ah, ele botou o Vifaral porque o Lobby morreu. Vai fazer o quê? Foda, mano. Foda. 1, 2, 3 e... Ah, velho, não. Porra, eu comecei a contar do nada, velho. Ia ser da hora se tivesse pra alguma coisa, mas não. Vamo lá, eu de novo, hein. 1, 2, errei. Calma, calma, calma. Calma. Nossa senhora, eu tô... Tô em choque, tô em choque. Morreu. WTF? Eu dei hitmark duas vezes no mesmo cara ou foi... Foi outro, velho. Que foi isso, mano? Coisa estranha. Tchau. 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 Eu vou acabar o vídeo por aqui porque infelizmente o server morreu, mano. Tá eu vejo e o Flaxo tá no server. Eu não sei o que acontece, mano. Os caras do nada aqui, tá ligado? O bom é que com esse vídeo eu tenho certeza que vai melhorar isso porque, velho, é bem da hora o W4X, mano. O MW2 melhorado, tá ligado? Mano, é muito bom mesmo. Como eu disse, o IP do servidor vai estar na descrição aí, mano, conecta aí, velho. Bora jogar essa porra, vai ser top. Não esquece de entrar no servidor Discord pra não perder nenhum vídeo. Ou me segue no Twitter e no Instagram, os dois são doublezenderline. Aliás, muito obrigado por dois mil seguidores no Instagram, mano. Peguei recentemente lá e é isso aí, mano. Tô tentando usar mais que eu não tô usando tanto assim como eu tava usando antes. Mas é isso, velho. Use Y no download do Fortnite, eu agradeceria bastante. Até o próximo vídeo e peace out. Bom, essa parte do vídeo aqui vai ser um tutorial ensinando como instalar o W4X. Eu já tinha feito um, mas eu ia fazer um atualizado aqui porque o primeiro eu não expliquei muito bem. Bom, primeiramente você vai precisar de um MW2 ou craqueado ou original, tanto faz, não faz diferença. No caso, eu vou usar o original porque eu tenho MW2 na Steam e, aliás, eu vou tentar pôr ele na descrição. Eu acho que eu consigo se eu pôr no Mediafire, eu não tenho certeza, senão eu acho um craqueado e boto na descrição. E se você tiver o MW2 na Steam, vai ser um pouco mais rápido pra você também porque é só você copiar a pasta dele, ele tramite isso. Você vem no Steam Library, Steam Maps, daí você vai em Common, daí você vai aqui no MW2 e você copia a pasta pra outro lugar. Eu vou copiar aqui. No meu caso, eu já tenho a pasta do W4X, tá ligado? Só que eu vou fazer outra aqui pra o tutorial e é isso aí. Você cola o seu MW2 em qualquer lugar que você achar melhor aí, eu vou pôr ele aqui no meu disco local aí. Certo, depois de ter criado uma pasta nova do MW2, você vai precisar do Launcher do W4X, que vai estar na descrição aí. No meu caso, eu tenho ele baixado aqui. Deixa eu ver, ele tem algum lugar em downloads. Certo, o meu Updater tá aqui, você bota ele dentro da pasta do MW2, é bem simples. Deixa eu pôr ele aqui, cadê MW2? Você cola ele aqui, beleza? Eu acho que não precisa executar como administrador, mas eu executo porque, sei lá, só pra garantir mesmo. Executa. Certo, ele vai perguntar o que você quer fazer. Se você quer instalar o W4X, dar Update ou reparar. No meu caso, eu vou instalar, né, porque eu criei uma nova pasta do MW2, você dá um aqui e dá um Enter. Ele vai começar a carregar e tal, ele vai fazer umas perguntas dessas, falar que essa operação vai deletar todos os arquivos que não são do MW2 ou do W4X, você dá um sim, né, porque você não daria não, mas beleza. Daí ele vai começar a baixar essa porra toda. Como eu disse, pode demorar um pouco, mesmo você tendo uma internet boa. Eu, tipo, tenho uma internet boa, mas o servidor é meio longe, tá ligado? Daí é meio demoradinho. Mas não é nada muito absurdo não, cara, eu acho que no máximo uns 30 minutos você consegue baixar. Aí ele vai perguntar se você quer instalar os arquivos de DLC que tá faltando, né, tipo no que tal, um monte de mapa extra e tal. E, mano, baixa porque tem muitos servidores que tem isso aí, inclusive o servidor do Vesgo tem no que tal, um e-chipment e essas paradas. E, cara, baixa, vale a pena, eu só digo isso. Dá um yes aqui, para ele vai baixar o DLC e tudo mais. É, ó, acho que a parte mais demora mesmo é do DLC, tá ligado? Porque é mapa pra caralho, mano. Tipo, é realmente, é bastante mapa mesmo. Então eu vou pausar a gravação aqui, eu vou voltar quando eu baixar todos os DLCs. Sério, terminou de baixar aqui, terminou rápido até, eu não sei como, geralmente demora mais tempo que isso, mas foi bem rápido até. Você pode dar um Enter e ele vai fechar o instalador. Opa, caralho, pera aí. Pode dar um Enter e ele fecha o instalador. Agora que você faz isso, você tecnicamente terminou de instalar o IW4X, tá ligado? Você tecnicamente pode abrir. Só que eu recomendo vocês fazerem algumas coisas para ter certeza que vai abrir de boa, tá ligado? A primeira coisa que eu recomendo é você vir no Launcher do IW4X e no Propriedades e Compatibilidade, executar em modo de compatibilidade e botar o Windows 8, mano, porque eu vi num lugar que isso ajuda, eu não sei se ele realmente ajuda, mas eu deixei. Então você dá um aplicar aqui, dá um ok. A segunda coisa que você precisa realmente fazer para ele dar certo é se você tiver uma placa de NVIDIA mais nova, você vai ter o GeForce Experience e você vai ter que desativar o Flashback Recording. Se não me engano é esse o nome, mas para fazer isso é bem simples. Você vai aqui na busca, você procura GeForce, vai aparecer aqui, você abre isso, ele vai abrir o GeForce Experience, você vem nessa engrenagem e você desativa isso aqui para você abrir o jogo. Porém, quando você estiver dentro do jogo, você pode ativar normalmente e ele vai funcionar de boa. Isso eu acho que é alguma coisa de anti-cheat, eu não tenho certeza, mas só pode ser. Eu vou desativar agora, mas antes eu vou parar a gravação porque ele vai meio que parar se eu desligar isso, né? Então eu vou abrir o jogo e depois eu ativo de novo. Então eu já volto. Tá, eu abri o W4X aqui, você pode dar um Understand e você pode pôr seu nome aqui, pode pôr qualquer coisa, no meu caso eu vou pôr, sei lá, Doubles mesmo. No W4X você não precisa exatamente o Pass se você não quiser, tá ligado? Se você quiser, tipo, ir direto para o PST no máximo, você vem aqui em Barracks, daí você vai em Unlock Stats e você dá Unlock e ele vai liberar tudo. Porque o MWZ é um jogo antigo, tá ligado? Não é todo mundo que quer o pá nele, então... Aliás, deixa eu mudar a resolução porque, pelo amor de Deus, que porra é essa aqui? Formou 80p, Field of View, acho que eu deixo 80, não sei. O máximo FPS eu vou deixar no talo mesmo. E é isso aí, deixa eu... E é basicamente isso, cara. Você pode jogar o W4X agora sossegado. Eu, se não me engano, o VESB deve ter fechado o servidor dele, porque são duas da manhã, então... Provavelmente desligou o PC dele, tá ligado? Mas ele deixa ligado um tempão, só de madrugada, que ele não deixa. Porque senão vai queimar o PC dele, né, mas beleza. Bom, qualquer dúvida, fala nos comentários aí, mano, que eu vou tentar tirar, se eu souber o que é. Ache em W4X, bora jogar essa porra, porque eu amo o W2 e essa aqui é uma versão melhorada, então é muito bom. Então é basicamente isso, velho. Eu já fiz o final do vídeo antes, então... É isso aí, mano. Falou e até o próximo vídeo. Fui.